e aí rapaziada chama que é nós e nós estamos juntos aí Bahia da CB300 mais um vídeo louco vamos que vamos moleque e agora a gente tá com a câmera louco sair de casa não coloquei a câmera com medo de com medo de tá chovendo São Paulo aqui tá ou sem rapaziada chovendo direto ver se tava encaixado aqui coloquei ali na pressa vamos que vamos louco 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 da cabeça é isso aí rapaziada queria agradecer a todos vocês inscritos do canal chama que é nós Bahia da CB300 salve para todo mundo é nós estamos juntos moleque salvão para todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal todo mundo que é inscrito esses vídeos aqui que eu faço é tudo minha rotina de casa para o trabalho e as vezes quando eu saio de moto eu filmo também e posto aí para vocês aí também acompanhar ele é o gos logo vai ver louco é feio a CB zona tá tá mostra vamos que vamos né moleque moleque piranha vamos que vamos que o bagulho é louco se não for inscrito rapaziada no canal se inscreva deixa o like aí para ajudar nós a postar mais vídeo e mais vídeo um dia sim dia não aí eu eu coloco um vídeo no youtube aí chama que é nós não tem muita coisa para falar rapaziada eu gravo o vídeo aí direto toda hora todo instante todo minuto a câmera não para louco você é louco parar de filmar não toda hora que eu saio de moto aqui é filmante é toda hora nós filmo motoqueiro filmador é turvinha mesmo olhado aqui e aqui é a estrada dos romeio vamos aqui de barulho ele rapidez e chama que é nóis eu vou tirar esse bagulho aqui ó o contrapeso aqui que tá quebrando era me ter cortado em casa lá esqueci é até melhor para passar nos corredores também né rapaziada é melhor para passar nos corredores corredores vamos que vamos tô com a mochila aqui nas costas com o capacete agora eu coloquei o capacete nas costas aqui é moleque vamos lá vamos lá az az 800 para solado outro lado vou até bonita demais né Celo 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 Celulazão, hein, tiozão? Celulazão grudado no vídeo Cabeça de bago Demutran 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 Demutranzinho Aqui na frente, né, louco? Fechar a viseira Senão já viu, né? Mutinha chegando em casa É, rapaziada, o bagulho é louco A moto tá toda suja, velho Cê é louco Tá suja, bichinho Ih, tá vendo a ninjinha aqui atrás Cê é louco Cê é louco Vamo que voa Vamo que voa Ha Tam namarela ali Vamos lá. Esse pedacinho aqui é o osso também. O gozão tá cheio de bola, filho. Olha a mina. A mina de ninhinha, filho. Ninhinha, ninhinha. Ninhinha, ninhinha. A célula tá aqui. Vai, filho. É uma mina ou é um cara? Cabelo grande. Olha os cachorros. Os cachorrinhos já tá parando o trânsito, molequezica. É foda que essas motos esportivas que querem nada, você fica com as costas muito pra baixo. As costas muito encolhido. Cê é logo. Matouka, matouka. Minha segurada ali não é feio. Achei que o motor aqui ia entrar onde que eu tava vindo. Cê é louco. Deus me lê, bater duas motos. Não, outra. Vida não, hein, louco. Vida não, 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 não. Vida não, 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 não. Vida não, 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 não. Eu errei. Tá já próximo centro do Barueri aqui, né, rapaziada, rapaziada. Me chama aqui é nóis, zica. Vai, buzão, caralho. Só pra atrapalhar nóis mesmo, né? Mas como a nóis é piloto, né, o filho? ter farol filho vai atravessando o farol filho do cabrunco rafi É, moleque Moleque doido Escava a batição daquele ali Só no Boca 8 Só no Boca 8 É isso aí, rapaziada Vou ligar o ruído por aqui Vou encostar aqui na frente Falou pra vocês Nós estamos juntos Falou, falou, rapaziada Gostar aqui Nós estamos juntos Falou, falou